Gente, olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo Yuri, eu tô olhando ali por causa da câmera No vídeo de hoje eu vim fazer um Get Ready With Me É meio que eu maquiai e falo das blogueiras, né? Eu vou falar de assuntos aleatórios aqui com vocês enquanto eu vou... Me maquiar? Pra tirar umas fotos Eu já vi que são 8 e 9 da noite e eu quero fazer umas fotos Então, eu quero uma foto pra alimentar meu feed E eu vou fazer uma makezinha aqui básica pra fazer essas fotos E aí eu resolvi gravar pra conversar com vocês Então, bora lá Começar passando protetor solar Porque ajuda muito a hidratar minha pele Esse protetor é hidratante Tá, meninas? Sim O que eu tô falando com vocês? Ai, ai, tem muito tempo que eu não venho aqui conversar com vocês Sobre as coisas da vida e tal O canal bateu mil inscritos A gente já tá com mil e vinte e poucos, né? Ah, velho, é meu primer Eu sempre uso esse primer aqui da NYX Mas hoje eu não quero usar Porque eu só uso pra ocasiões especiais Esse aqui é só uma foto Então eu vou usar esse primer aqui da Rubeosa Ai, tipo... Ai, caralho, esse dor no meu olho Muita gente não sabe Mas eu tento trazer, tipo, ao máximo aqui no canal Esse trem de maquiagem e tal Porque, tipo, é um assunto que eu gosto muito, 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 muito mesmo E, tipo, eu tô tentando trazer umas make artísticas e tal Porque, tipo, pra quem me conhece mesmo Sabe que eu amo, amo, amo de paixão esse negócio de maquiagem Só que é um pouco... Tem um pouco de tabu, né? Homem, maquiagem, então Mas... Sem rodoos Aqui no meu canal a gente é sem rodoos Depois que eu passei o primer, gata Vou vim com essa base aqui A minha base é a L5 da Rubeosa Passar ela aqui, né? Pois é, gente O que eu tava falando pra vocês Voltando pro assunto A gente bateu mil inscritos, né? Tipo... O que eu fiquei... O que mais me desanimou, assim, nada contra Tipo, vocês vão achar até ridículo o que eu vou falar Mas, tipo, o que mais me desanimou de gravar o canal Foi que, tipo, o YouTube entrou com os novos termos E aí, com os novos termos dele Ele, tipo, cancelaram minha monetização Meus vídeos não geram mais dinheiro Não tem, tipo, como eu... Não tem nenhum, tipo, motivo, assim Nenhuma motivação pra mim continuar gravando Porque, tipo... Eu gravava a maior parte dos vídeos Pra gerar monetização Porque, assim, eu conseguia, tipo... Ter renda Pra trazer mais novidades pro canal E aí, tipo... Parou de gerar dinheiro E gerar monetização Por quê? Por causa das novas leis do YouTube E aí, ficou muito complicado Porque eu passei, né? Porque eu passei, né? No vestibular E aí, agora eu dei uma manerada Mas eu tava estudando muito na época Nesse ano, né? E agora o ano tá acabando Depois que eu passei O... O... Eu vou vir com o retículo também Da Ruby Rose E esse Naked Skin Minha número é o 4, se eu não me engano E eu vou aplicando aqui Nas áreas da olheira Gente, eu tô me assistindo muito A blogueira com isso Aqui no nariz Gente, vocês... Não sei se vocês viram o vídeo Que eu falei sobre... O filme com a Lady Guy Com o Bradley Cooper Nasce uma estrela Blá, blá, blá Eu tive a oportunidade De assistir E simplesmente Eu amei o filme O filme é, tipo, maravilhoso Maravilhoso Super vale a pena Eu saí chorando do cinema Foi muito bonitinho Vou voltar aqui Com o que eu ia dizer E, tipo Essa é A make que eu uso Assim, sabe? Pra comprar pau na padaria Mentira, eu vou fazendo o lixo Eu uso geralmente Essa make Tipo Pra tirar foto E pra dar close Quando eu não quero me arrumar muito Quando eu quero me arrumar muito Ah, eu uso uma make mais pesada e tal Uso uns produtinhos mais... Tal E agora eu vou vir com o meu pó Também da Ruby Rose Tá parecendo que esse vídeo é patrocinado pela Ruby Rose Mas não, gente Comprei tudinho Tudo saiu do meu bolso Que o YouTube não me monetizou Eu sei que esse pincel é de luz nada mais O pincel é de pó Tá quebrado O que vocês estão achando? Tá bom? Espero que não esteja lixo E aí eu olhei assim Hoje pro meu feed do Instagram Hum, hoje eu preciso de uma foto Preciso postar uma foto no meu feed Então, sentei aqui Fala, fala Eu tô com a cabeça cheia Eu não tô nem escutando música Eu tô com a cabeça cheia de problema Eu tô super irritada Tirei esse tempo Eu quero saber Eu vou fazer as coisas que me fazem Fazer algo que me faz bem Sabe? Porque tirar foto E gravar vídeo E maquiagem Aí eu sentei aqui Tirei esse tempinho, né? Pra fazer isso daqui Vou ver se ia ocupar minha cabeça Que eu tô meio estressada Pra blá blá Pronto Agora, gata Eu vou vir com esse nominador aqui Da Queen Fashion Que eu comprei lá em Fortaleza É tipo um bronze E vou pegar o pincel Ah, não Vou usar o meu pincel E vou passar um pouquinho Ai, que lindo, né? Tô olhando no espelho aqui, tá, gente? Tem um espelho Dá pra colocar o espelho aqui Não sei se vai tá na frente Esse é meu iluminador Eu recebi hoje Um iluminador líquido Vou até testar ele aqui Pra vocês Porque eu não Eu testei assim Mas só pra fazer Bora ver Como é que você sai Esse iluminador líquido Ele é tipo da Intense Agora eu vou Não acho que com o dedo tá melhor E aí, gente, o que vocês acharam? Vou achar mesmo Achei normal E aí Eu vou vir com o pincel mais fino Eu acho que o problema Eu acho que o problema é o pincel Ai, que cacete, cara Vou vir com o pincel mais fino Passa aqui meu nariz Se me dá pra tudo Passa aqui meu nariz Eu tô muito no Instagram É tanto que essa foto aqui é pro Instagram Eu sempre tô lá no Instagram E tal Agora Uma coisa que eu amo É tipo iluminar Aqui no canto do olho Passar o iluminador Assim Dá um toquezinho Imperceptível Mas eu gosto E aí Eu vou vir com esse pincelzinho também Que veio no kit Que eu comprei Eu Ah, também vou gravar o vídeo pra vocês Eu amo fazer comprinha na China Não sei de onde sustentinha, né Mas eu amo E aí eu vou dar uma penteazinha Aqui na minha sobrancelha Eu não vou fazer sobrancelha Também nem vou preencher Porque eu odeio preencher sobrancelha Acho que melhor assim natural, sabe Natural E eu acho que Ai, meu cacete Ai, eu vou vir com um pouco mais de iluminador Passar aqui Só essa Pronto Finalizei minha make Espero que isso mantenha a forma na frente Bom Deixa eu olhar ali com a luz direto pra mim Ó Bem iluminada Bem garotinha O que vocês acharam? Eu super Eu super gostei O que vocês acharam? Agora eu vou tirar minhas fotinhas E eu vou deixar vocês agora Eu sei que tipo Foi um maquia e fala Com mais maquia do que fala Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de se inscrever aqui no canal Pra me ajudar Compartilhar esse vídeo Sei lá Pra alguém conversar Converse comigo ali nos comentários Se inscreve É, já foi isso Curta esse vídeo É Me inscreve no meu Instagram Nas redes sociais E é isso Até a próxima E tchau Tipo É isso Ui, cacete E é isso Até a próxima E tchau Gente Então esse foi o resultado final da minha make Olha, tá com a luz adequada agora Espero que vocês tenham gostado Muito bem Muito bem Já fiz minhas fotos E agora eu vou passar pro Instagram Então me segue lá no Instagram Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti